E aí, meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês aqui, mais uma vez aqui em Bodocó, meus amigos, certo? Mostra essa propriedade aqui top, viu? Ela está toda para fazer, mas é toda cercada, viu? 227 hectares, eu estou passando aqui só para dizer a vocês que ela continua disponível, certo? Vou deixar o link do primeiro vídeo que a gente fez fixado aí no primeiro comentário, o contato no primeiro comentário e todas as informações na descrição aí, certo? Meus amigos, a gente está aqui em Serra do Barreiros, viu? Serra do Barreiros, top! Onde aqui tem várias fazendas, certo? Tem várias fazendas aqui na localidade, bem plantadas de capim e etc, né? Para criar boi e plantar mandioca, essa daqui é top! 227 hectares, ó! Toda boa de fazer, viu? Vou seguir um pouco aqui na estrada e mostrar para vocês. Aqui dá 40km para a cidade de Bodocó. Voltando para cá, você voltando nesse sentido aqui, para onde a gente veio para cá, ó! Você chega ali na PS585, vai dar precisamente 5km, certo? Onde tem a vila, tem posto de combustível, supermercado, todo o comércio, certo? Essa daqui é top, top! E o preço é melhor ainda, viu? Vou seguir um pouco aqui e vou deixar o link do primeiro vídeo que a gente fez, ok? Pronto, meus amigos, aí vamos seguir aqui na estrada, viu? A propriedade é essa, ó! Como eu falei para vocês, tem que dar uma arrumada nas secas, né? Fazer pasto, mas o preço é muito bom! O preço aí top! Vou deixar o preço aí na descrição para vocês! Maravilha, hein? Maravilha de propriedade, ó! Marano todo bom, viu? Aqui ela tem uma divisãozinha, ó! Se você tem interesse, você entra em contato com a gente aí Que tem negócio, meus amigos Ela vem até aqui no canto, meus amigos, ó! Já tem energia pertinho Tem vizinha ali, ó! Tudo perto, ok? Se você tiver interesse, é só entrar em contato aí com o Wilson Sousa Que tem negócio, viu? 227 hectares, bem localizada na Bacia Leiteira de Pernambuco Que é uma boa docó, né? Um forte abraço Uma pequena revisão para dizer a vocês que está disponível E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, meus amigos!